Música Tá no ar, Furacão 2000 House e a partir de agora é pra você Priscila na 7 Música Se solta a minha purpurinada É que é pra vocês fulacharem Vem com a Furacão, sacudindo o fogozão Suando a noite toda, eu quero ver a animação Jogando a mão pra frente, dê uma quebradinha Balançando o corpo pra ficar bem saradinha Agora vem, dança, requebre até o chão Libere a energia e vem zoar com a Furacão Agora vem, dança, esse é o nosso clima Entre nessa festa pra ficar de bem com a vida Então, dança, 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 dança Dança, 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 dança Dança, dança, dança E hoje, né, minha rainha, né, minha princesa, minha esposa Tá fazendo aniversário Isso, não revele a minha idade, por favor Agora é hora de funk, então pra entrar no ritmo Faz o seguinte Empurra um pouquinho a mesinha Empurra um pouquinho o sofá Aumente o volume Vamos dançar Com vocês, Priscila Macek Você vai pro baile, chega toda empolgadinha Vestida no estilo, doida pra perder a linha Dança tudo que é passe Troca beijo e manda abraço Mas tem um momento que te bate um dança Então, senta, 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 senta Pra descansar Senta, 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 senta Pode levantar Senta, 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 senta Tá descontrolada? Senta, 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 senta E tá cansada, hein? Vamos lá, Priscila, vamos lá, arrebenta, vambora Pra as poderosas da Via Show Agora, hein? Só as bravas A mesa virou, seu lance acabou Agora é você que está buscando de mim Eu quis me ligar, pensando em zoar Hoje é você que está chorando por mim Saiu pra balada, bebeu com os amigos E eu te esperando, sozinha aqui Agora é tarde pra ficar comigo Não sou mais criança, amadurecido Tá pensando o que, seu mané? A poderosa agora sou eu Cada motivo a vida tem pra dar Basta você se ligar E sonhar, sonhar que tudo pode acontecer Basta você se ligar E acreditar em você Sonhar faz parte da vida Sempre há uma saída Em qualquer lugar Procure dentro do peito Porque há sempre um jeito Para se amar Correr em chamas E rolar na cama Sentir o teu calor Vem me dar carinho Me sinto tão sozinha Preciso desse amor Cada motivo a vida tem pra dar Mas só você se ligar E eu sonhar, sonhar que tudo pode acontecer Mas só você se ligar E acreditar em você É tão difícil acreditar No que acabou de acontecer Uma filé deste lugar Pediu para me conhecer Pra ficar Eu viajei Naquele seu sorriso lindo Eu vou lá Ainda não sei Mas ele vai ficar pedindo Pra gente poder conversar Um minutinho de atenção Mas tenho medo dele achar Que eu tava dando condição E daí Não devo nada não Ele chamou minha atenção Quem que tem Sentir uma atração Viver a emoção Essa noite eu vou ficar com você Me admire se tem um jeito de olhar Pra você o beijo vai me enlouquecer Eu quero é só você Vamos comemorar a vinda De mais um funkeiro Pra família Furacão 2000 Confirmar aqui A gravidez da Priscila, né? É verdade Tem até enquete no Orkut As pessoas falando Ela tá ou não tá grávida É uma loucura Quero aproveitar também Mandar um beijo Pro Jornal Extra Que publicou uma nota muito bacana Muito bonitinha Falando E é verdade, minha gente Vou virar um baiacu Daqui a alguns meses, né? Mas a gente tá muito feliz Isso só vem consagrar mais A nossa união de 5 anos E você que é jovem Você que tá curtindo Você que é fã Da Furacão 2000 Que acompanha a gente Não vai ficar grávida também não, hein? Tudo tem sua hora Tudo tem seu tempo Eu já tenho 25 anos Tô terminando minha faculdade Estou casada já há 5 anos E agora vai vir um bebezinho Pra trazer mais felicidade ainda Pro nosso relacionamento Então você que é jovem Espere esse momento Espere tudo tem sua hora na vida Termine a sua escola Termine a sua faculdade Conheça uma pessoa bacana Case, né? Veja se a pessoa também Vai fazer você feliz Porque isso daí é muito importante Vai casar e logo ter filho Filho é uma responsabilidade muito grande Você tem que dar tudo o que você puder De bom Muito amor Muito carinho Então não chegou a sua hora Eu tenho certeza Você que é jovem Vai estudar, menina Faça como eu Tô com 25 anos Agora chegou a minha hora Não é verdade? 5 anos também, né, gente? Casamento Precisava de um pequenininho Ou uma pequenininha Mas quando eu souber O sexo do bebê Eu falo aqui pra vocês Tá bom? A minha esposa Priscila Nosset Desce, desce, desce Vem curtir um batidão Desce, desce, desce E vai até o chão Desce, desce, desce Vem curtir um batidão Desce, desce, desce E vai até o chão Senta de bobeira Sem saber o que fazer Bate um fio pras amigas Perguntando qual vai ser Elas dizem que a boa É curtir um batidão No estilo Patricinha Sou garota sensação Então Desce, desce Rebola, remexe E vai até o chão Desce, desce Rebola, remexe E vai até o chão Desce, desce Rebola, remexe E vai até o chão Desce, desce Rebola, remexe E vai até o chão Todo mundo aqui vai, vai, vai Dança, dança Todo mundo aqui vai E vai até o chão Todo mundo aqui vai, vai, vai Dança, dança Oh, Domingo. É um dia especial, é o dia das mães, né? É isso, Romulo, domingo é o nosso dia, o dia das mães. E eu queria parabenizar todas as mamães desse Brasil. E você que é filho, aproveite esse dia ao lado dessa pessoa tão especial. Aproveite pra dizer eu te amo, dê o seu carinho, o seu amor. E mostre o quanto você é agradecido por tudo que a sua mãe sempre fez por você. Mas não espere só domingo pra demonstrar seus sentimentos. Faça isso todos os dias, porque não importa o que você diga pra sua mãe, sempre será muito pouco perto do que ela representa na sua vida. Um feliz dia das mães pra todas as mães e também para os seus filhos. Um beijo especial pra minha mamãe que está aqui hoje também, veio trazer minha filhinha. E agora que eu sou mãe, eu também vim aqui com a minha filhinha pra vocês também conhecerem a Yasmin, que ela tá maiorzinha, né filha? Sou a minha princesa. Mamãe babona, sou eu. Mamãe babona, sou eu. Mamãe babona, sou eu. Nasce um dia tão lindo quanto você É a musa do meu viver Minha mãe, minha vida é você Troca comigo, vira meu bebê Vou te cuidar Vou te cuidar, te abraçar Pra poder te demonstrar Tudo que eu tenho a dar Obrigada por me amar Parabéns, hoje é seu dia Minha mãe, dona da minha alegria Agradeço ter você na minha vida Minha guerreira, hoje todo dia Parabéns, hoje é seu dia Minha mãe, dona da minha alegria Agradeço ter você na minha vida Minha guerreira, hoje todo dia Vem, 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 vem Veja quem quiser no prédio, conta a ninguém Me arrume do meu jeito, bota a roupa que convém No telefone toca, atendo quem eu quiser Faça o tipo, não dá mole, vou ser sua mulher Veja quem quiser no prédio, conta a ninguém Me arrume do meu jeito, bota a roupa que convém No telefone toca, atendo quem eu quiser Faça o tipo, não dá mole, vou ser sua mulher Pra te fazer muito mais feliz e também te levar a outros festes dos pontos mais badalados do Rio de Janeiro, hoje o nosso DJ é o Chanta. Boa tarde. Abre mais, Filadinho. Não, fui muito. Vamos só mais um pouquinho. Hoje é o Vivaço MC Crema. Isso mesmo, e aqui do meu lado, meu maridão, o Romulo Posta. Boa tarde, Priscila Nossete. Boa tarde, DJ Panda. Tô aqui com a Priscila Nossete, cantora, apresentadora, primeira dama do funk. Como é que você chegou no funk? Eu trabalhava como promotora. Eu fui modelo do Batom da Furacão, conheci o Romulo. Ele começou a me ensinar, começou, não, porque você vai ter que apresentar, mas faz o teste. No baile, o primeiro baile que eu fiz, eu não consegui nem falar, porque, sabe, não era assim, uma coisa que eu tava acostumada. Mas depois eu comecei a aprender, comecei a aprender e me apaixonei. Você escreveu aqui a tua monografia, que é a criminalização entre o funk e o preconceito. Porque eu tinha que achar um tema relacionado ao direito. Então eu escolhi a criminologia, porque trata diretamente sobre a mistura das classes, e trata um pouco mais sobre a estigmatização, a rotulação social que o funkeiro sofre. Qual a relação que o funk tem com a criminalidade? Ele é criminalizado. Eles só retratam diretamente o que eles vivem nas comunidades, eles não falam nada mais. A presença da Furacão, aliás, você é um fracão, linda, com um corpo maravilhoso, uma voz linda, e vai cantar só no outro agora, porque eu vou treinar um telefone com a minha profissão, e eu quero pegar tudo. Se você me der atenção, eu quero ficar com a minha frente, te abrindo. Pode. Boa tarde, Rock. Pô, Priscila, já saiu vários DVDs da Furacão. Isso. E eu não tava incluído nenhum, eu ficava com a minha casa. Falei, que isso, cara? Não é possível. Um dia eu vou me ver ali, um dia eu vou me ver ali. Um dia eu vou me ver ali. Um CD da Furacão, do primeiro até o que eu cedei na era do CD, tá ligado? Eu como... Todos esses CD, todos os DVDs de sucesso. É. Eu tava como? Na Furacão, barra... Sateado, né? Pô, mas tem nada não, eu vou desenrolar isso com o Rom, com a Priscila. Vou ver, eles vão me dar uma forcinha pra me entrar nesse DVD, né? Vou apelar um pouquinho. Aí fui em cima da Priscila e do Rom e tô aí, né? Essa parada. Nós mantivemos naquela lista VIP. Eu já te admirava. Não é puxando o saco, não. Já te admirava e agora eu tô te admirando mais ainda. Obrigada. Sabe que eu tô só fã, né? É uma rádio que eu sou de cedo, mas eu sempre falei isso pra ele. Desde quando eu comecei na Furacão, eu sempre falei isso pra ele. Com vocês, Priscila Nassap! Oi, gente! Vamos lá, DJ? Oi, gente! Senta na cama, vou te falar, não solte, fica agamada. Você me faz tremer, me deixa ligada. Meu seu cheiro, fico doida, tarada, assanhada. Coisa louca, fico tonta, controlo, faço tipo. Eu sou menina, mas gosto de brincar contigo. Vem do jeito que quiser, mas só pode ser comigo. Me beija na nuca, me faz maluca. Uma loucura te ter. Quer amor, só sua prazer, a musa senha, dá só pra você. Me beija na nuca, me faz maluca. Uma loucura te ter. Quer amor, só sua prazer, a musa senha, dá só pra você. Quer, quer amor, só sua. Quer, quer amor, quer, quer amor, quer, quer amor. Deita na cama, agora eu vou te dar um tratamento. Pró seco, uva, pra brindar o nosso momento. Na hidro tem espuma, tipo nuvens ao vento. Telefone, rádio, tudo, tudo tá desligado. Relaxa, ninguém chama, nós perdemos contato. Meia luz, perfume, tudo, tudo tá preparado. Me beija na nuca, me faz maluca. Uma loucura te ter. Quer amor, só sua prazer, a musa senha, dá só pra você. Cheguei na casa, parei, achem seis na frente. Pézinho de prada, meu perfume é envolvente. Ninguém se lembra da garota inocente. Eu paro tudo porque agora é diferente. Champanhe aceso lá em cima, área VIP é toda minha. Vai, manda um alô, eu sou a preferida. Mantenho o copo cheio pra logo entrar no clima. Pois agora eu vou até o piso gostosinho no talentinho. Gosto de louca descer até o piso gostosinho no talentinho. Agora eu vou até o piso gostosinho no talentinho. Gosto de louca descer até o piso gostosinho no talentinho. Agora você quer ficar comigo? Quer passear, pousar de namorido? Mas vou usar você só um pouquinho. Porque depois vou te largar na pista e descer até o piso. Qual foi o melhor momento do funk? Pelo que eu vivi, o melhor momento tá sendo hoje. Agora as pessoas estão começando a ver mais o lado do funk como resgate social. Porque as pessoas têm uma falsa noção, é um preconceito que existe em torno do funk. Eles veem o funk como um infrator penal. Porque pode matar, pode roubar, pode cheirar, porque vem da comunidade e não pode fazer isso tudo. Não, mas o funk não é isso. O funk é um movimento musical. E agora sim a gente tá conseguindo mostrar. Depois de tantos anos brigando, hoje a gente tá conseguindo mostrar. E eu acho que o melhor momento é esse. Oi, gente. Eu sou a Yasmin. E vocês acharam que eu não ia participar, né? Bom, eu também participo da live do Furacão. E eu vim pra pedir uma música. Felina, da minha mãe, o Chão do Sete. Aí, mané! Essa aqui é Furacão. Eu disse... Live da Furacão 2000. Nem tô acreditando, gente. Que a gente vai ter aí essa passagem pelo tempo. Pra mim é pura nostalgia. Eu que faço parte, né? Já fiz parte aí dessa história. Mas eu não quero pedir música minha, não. Eu quero pedir Priscila Nocete, minha favorita, Felina. É Furacão. Eu disse Furacão. Ele me toca de um jeito pra me enlouquecer. E se a paixão é loucura ou é só prazer. Segura pelo cabelo, parece maldade. E a minha cintura aperta com vontade. Eu não sei se me entrego, renego. Só sei que eu muito te quero. Tô doida pra te devorar. Provaca, dizendo palavras sem tessura. Me beija, me agarra, tremenda em tessura. Sinto seu cheiro, me torna uma felina. Sem motivo ou razão, só você me alucina. Coisa de pele. Paixão que me calou, mas que me faz virar. Ele me aquece. Entender e ao mesmo tempo faz arrepiar. É você. É você. É você. Que faz eu viajar e querer. Só você. Só você. Só você.